Livro de Gênesis capítulo 15 Deus anima a Abraão e promete-lhe um filho. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus o Senhor e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também, eu sou Deus o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de três anos e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em duas fileiras. Porém, as aves ele não cortou, então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse, fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes, Abraão, sairão livres levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados.